Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês por que eu acho que onde há pobreza, a meritocracia não é justa. A minha opinião é de que o governo tem que prover o mínimo pra que haja uma competição justa entre os indivíduos. Muita gente acha que é só você batalhar que você vai chegar lá. Mas se você parte de condições diferentes, não tem como você chegar ao mesmo lugar ou vai ser imensamente mais difícil. E eu não tô falando só de o governo fornecer educação pras pessoas, mas as necessidades básicas que muitas vezes são deixadas de lado, que ninguém percebe, que são as coisas que eu vou citar agora com alguns artigos de pesquisas científicas. Eu sei que muita gente vai querer interpretar o que eu tô falando como preconceito e dizer que eu tô chamando o pobre de burro. Mas não é isso. Eu só tô mostrando as pesquisas que eu encontrei e que são dados de anos e anos de pesquisa, inclusive uma delas foi no Brasil, fazendo uma análise sobre o quanto a miséria prejudica o desenvolvimento cognitivo das pessoas. Isso é algo extremamente importante e é um tipo de dado que a gente não pode deixar pra lá. E é um tipo de coisa que a gente tem que pensar na hora de fazer ações afirmativas e na hora de pensar em onde vai botar o dinheiro do governo. Vamos aos dados. Uma das principais consequências da falta de saneamento básico é a ocorrência de diarreia. Pode parecer ridículo, mas a diarreia é uma das doenças que mais mata, ou consequência de outras doenças que mais mata no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos. E o Brasil não fica longe dessa. Nessa pesquisa feita com crianças, demonstraram que casos graves de diarreia podem causar defasagens cognitivas de 4 a 7 anos depois dos casos terem acontecido. Isso é consequência da falta de água potável, da falta de uma alimentação boa que dê força ao organismo da criança e falta de remédios básicos, de assistência mais básica que existe. Outra consequência bastante comum da pobreza é a má alimentação. Muitas vezes a não alimentação. E mesmo que na vida adulta a pessoa comece a se alimentar melhor, seja porque arrumou um emprego ou porque saiu da condição de pobreza, o desenvolvimento dela foi comprometido pela vida inteira. Para o nosso corpo, inteligência, sinceramente, é um luxo. Então, se você passa por nem que seja um pouco de fome, a primeira coisa que vai ser comprometida vai ser o cérebro, que é o órgão que mais gasta energia e principalmente para se desenvolver. Então, se você passa fome enquanto o seu cérebro está se desenvolvendo, muito provavelmente você não vai alcançar todas as suas capacidades cognitivas que você alcançaria caso você não tivesse passado fome. Diversas pesquisas mostraram que as consequências de subnutrição ficam para a vida inteira da pessoa. Então, eu acho que a gente deve pensar duas vezes ou três ou quatro vezes antes de criticar programas como Fome Zero ou coisas do tipo. porque talvez seja mais importante para essas pessoas receberem um pouco de alimento que seja ou para que elas tenham pelo menos a oportunidade de desenvolver o organismo delas. Como você vai querer que haja competição entre pessoas que são da classe média e pessoas que são da classe pobre se nem mesmo as necessidades básicas elas tiveram? Eu acho que esse é o principal motivo pelo qual eu defendo que o Estado deve prover pelo menos as necessidades básicas da pessoa e não pode haver uma sociedade que seja totalmente capitalista. Porque onde há desigualdade social extrema, como no caso, por exemplo, do Brasil, não existe meritocracia. Não tem como essas pessoas competirem entre si. Simplesmente não é justo biologicamente. Essas pessoas estão sendo submetidas a uma desigualdade antes mesmo delas poderem tomar qualquer decisão. Então você não pode dizer que é culpa delas. Claro que sempre vai ter as exceções. Vai ter aquele cara que morava no interior e era agricultor e conseguiu passar para uma grande universidade. É óbvio, mas imagina se essa pessoa tivesse tido as oportunidades certas e a qualidade de vida mínima para se desenvolver. Ela teria ido talvez muito mais além, talvez muito mais rápido. Então gente, é isso. Eu vou botar as pesquisas na descrição do vídeo. E curtam, favoritem, tem like. É a mesma coisa. Inscrevam-se no canal e curtam a minha página do Facebook. E vejam os outros vídeos. Ai, como eu estou pidona, hein? Tchau. Tchau.